A Igreja celebra o dia de São Bento no dia 11 de julho. Precedendo este dia, nós, irmãs beneditinas da Divina Providência, temos São Bento como nosso patrono e pai. Por isso, não queremos celebrar este dia somente entre nós, mas com toda a comunidade escolar São Bento, pois Ele é patrono e padroeiro do nosso colégio. Para isso, queremos cada dia desta semana que precede seu dia, lembrar um pouco de sua vida e de tudo aquilo que Ele foi capaz de deixar para nós e para a Igreja. Seu nome significa bendito, Bento pela graça e Bento pelo nome. Nasceu em Núrcia, perto de Roma, na Itália, de uma família bastada pelo ano de 480. Ainda bem jovem, foi estudar na Universidade de Roma. Naquela época, Roma já perdera sua importância como capital do Império e estava em decadência moral. Bento, descontente com o ambiente, interrompeu seus estudos e foi para um lugar mais silencioso para pensar sobre sua vida, pois desde sua infância tinha um coração voltado para Deus. Bento foi um mensageiro da paz, artífice da união, mestre da civilização e, antes de tudo, arauto de Cristo e fundador da vida monástica no Ocidente. São Bento, rogai por nós! Bento, rogai por nós! Amém! Amém!